Oi, eu sou o Andy Malafaia, coordenador da Programação Nacional do Curto Cinema 2015. Nos 25 anos do festival, que está completando esse ano, o grande atrativo é que a gente vai exibir quase 200 filmes brasileiros, que é praticamente um recorde. A gente vai exibir dentro dos programas tradicionais do Curto Cinema, 26 filmes da competição nacional, daquilo que a curadoria, que é composta por mim e pelo Bruno Mello, considera como o mais relevante da safra. Também vamos manter as tradicionais panorama carioca, LGBT. E esse ano a gente retoma a panorama nacional, que estava fora da grade há algum tempo. Nesta edição do Curto Cinema, a gente vai fazer uma homenagem à pesquisadora e documentalista Beth Formaghini. E vamos também fazer duas retrospectivas, dos cineastas Alain Ribeiro, o carioca, e do paranaense Crepher. Dentre as novas sessões do Curto Cinema dessa edição, vamos apresentar uma mostra de direitos humanos, subdividida em quatro temas, que é comunidades tradicionais, habitação, LGBT e pessoa com deficiência. Vamos também apresentar uma mostra chamada mediações virtuais, onde a relação das pessoas com a tecnologia são importantes para o desenvolvimento das narrativas. E, por fim, a jovem Ceará, jovens realizadores cearenses, oriundos da universidade, que estão fazendo um belo trabalho. Então, eu convido todos vocês a comparecerem ao Curto Cinema 2015, que acontecerá no Centro Cultural de Justiça Federal, no Cinearte UF, no Maison de France e de volta ao Odeon.